bom esse é o vaso de babosa que eu ensinei no primeiro vídeo a como fazer o corte de raiz dele limpar as folhas secas né hoje está fazendo dois meses que eu fiz o primeiro vídeo tá aí dois meses já que eu fiz esse trabalho nela como ela está hoje não sentiu nada não sente nada podem fazer essa manutenção essa troca de vaso essa poda de raiz faz essa terra que eu ensino fazendo no vídeo no vídeo tá na hora de fazer a limpeza nela dia dos matinhos que saem é normal está na hora de eu fazer a manutenção de limpeza tirar esses matinhos até que tá duro para tirar o matinho embora tá chovendo bastante até quebrou mas é isso aí gente vocês podem fazer essa limpeza com ensino o corte de raiz tirando as folhas secas a concata bonita tá bem verde bonita só que saiu os matinhos por meio é mas isso é normal normal matinho é normal sair e mostrar pra vocês é isso aí é o trabalho né não seja você tem um pé de babosa no vaso que faz muito faz muito tempo que está no vaso está com uma folha seca como limpar como fazer a poda de raiz por enquanto é só isso espero que vocês tenham gostado mais uma dica por enquanto é só isso obrigado a todos